Marinho Móveis, quer conhecer agora a loja que está inaugurando agora lá na Raposa Baris, quilômetros de vinte e meio, sete mil metros. E a Mega Marinho Móveis, esperando você com um grande saudão, vai agora, né? Essa é a nova loja de fábrica, tem uns 400 conjuntos estofados diferenciados, além de peças adultas, poltronas. Para esses estofados, você tem uma ideia, é a partir de 13 de 30. Gente! 13 de 30, naquele Plano Copa, né? O Plano Copa é o seguinte, você compra agora, o preço normal, que é em 12 vezes, você vai pagar em 13 vezes. E se a gente ganhar a Copa, a última parcela, Marinho, vai devolver para você. Exato, é o preço em 12 mesmo, não foi aumentado não, viu? Bárbaro! Olha, gente, é um presentão. Imagina só essa sala, eu acho linda essa sala. São três e dois lugares, as mesinhas de centro, lateral. É marfim ou módulo, legítimo, né? Macio, gostoso. A almofada toda, muitos documentos específicos, e dos estados, se você quiser. Quer dizer, as cinco peças por 13 de 98. Ou? 12 de 98. Ou se ganhar o campeonato do... Ah, campeonato nada, gente, que é se ganhar a Copa do Mundo campeonato, viajando já. Estou lá atrás ainda. Olha, a Marinho Móveis dispensa apresentações, grava a gente com uma há muitos anos, tem muito respeito no mercado, é uma empresa e uma indústria abertas a você em todos os sentidos, a nós. Mantém sempre um preço bom e que eu mais gosto, que quebra a cabeça, a beça, para saber qual é o melhor jeito para você comprar. Isso não tem preço. Essa sala de jantar aqui, olha, mesa, quatro cadeiras, mais o buffet e o quadro de espelho. As sete peças em imbu e poliuretano, por 13 pagamentos de 59 reais. E se ganhar a Copa? 12 de 59. É, bom demais. Vai agora, está inaugurando agora, Raposo Tavares, quilômetro 20 e meio. Vai que você ainda vai passar um domingão maravilhoso aí para a mãe. Nessa inauguração vai ter loucura, não perca, dia 9 e 10. Inclusive, fazemos alguma coisa em pronta entrega, vai lá para retirar, vale a pena. Telefone. 79623779. Essa é a Marinho Móveis.